Olá, carinha, boa tarde. A tia está com muita saudade de vocês, tá? Receba essas flores por mim, tá? Vamos hoje, na nossa aula de português, falarmos sobre o substantivo, singular e plural. Vamos primeiro no singular. O singular indica apenas um objeto, ser ou ideias. Vamos ver. Eu tenho aqui uma moto, é uma moto, está no singular, tá? Eu tenho um bonequinho, está no singular. Agora, se eu pegar e juntar mais de um objeto coisas, eu vou formar um plural. Quer dizer que o singular é uma coisa só, um elemento só, um objeto só. Quando eu junto, eu formo o plural. Atenção quando vocês for colocar a frase no plural. Eu digo assim, a moto é do menino. E aí eu vou colocar mais objeto, aí vai ficar. Cuidado com o artigo, hein? Vai ficar. As motos são dos meninos, tá? Tem que sempre acompanhar. Aí temos agora as atividades do nosso livro. Vamos entender um pouquinho. Momentos da Renata. Aqui nós estamos falando sobre a nossa matéria, olha. Plural, plural, singular e plural. Aqui estamos falando do brinquedo, o que nós estamos falando? Brinquedo. Ele está mostrando um elemento só, um objeto, que é a pipa. Mas no momento que ele mostrou vários objetos, ele foi para o plural. Então, toda vez que tiver um elemento, um objeto, ele está no singular. Mais de um objeto, ele está no plural. Não precisa ser a mesma coisa. Se eu juntar esses objetos, todos que eu tenho aqui na mesa, eu tenho o plural. Não precisa ser da mesma espécie, tá? Ou brinquedos iguais. Não. Ele tem que ter vários objetos iguais. Aqui eu tenho o plural de vários brinquedinhos. Tá? Aqui, ó, tem flores. Eu tenho várias flores, então tem o plural. Mas se eu mostrasse para você apenas essa florzinha aqui, era o singular. Tá? Agora, vamos para o exercício. O exercício é... Jogo rápido. Trepei na roseira, quebrei um galho. Mas me acuda, senão eu caio. Quem vocês acham que vai acudir? Aí, é resposta pessoal. Você vai imaginar uma pessoa que vai acudir, quem é que vai cair do galho. Será que é a tia Bete que caiu do galho? Ah, eu acho que não. E vamos aqui, ó. Temos uma tirinha do Cebolinha. Aqui está o moço Cebolinha. Ou, claro. Ele fala errado, né? Ele toca uma letra. Vocês sabem a história do Cebolinha. Veja. Peixe? Todo dia é peixe. Mas por que será que ele está falando que todo dia é peixe? Porque vocês podem observar na cena, que parece que eles estão numa ilha e o papai do Cebolinha está pescando. Então, o local que oferece o alimento é um mar que só tem peixe. E aqui vocês vão lendo o que é que é o substantivo próprio e comum. Ah, o substantivo próprio é que dá nome ao personagem. Quem é o personagem principal da história aqui? Lembrando-se que o nome de pessoa é com letra maiúscula. Muita atenção nisso. Então, é o Cebolinha. O substantivo comum que nomeia o animal. Qual é o animalzinho aqui que o pai de Cebolinha está pescando? É o peixe. Então, vocês vão colocar peixe. E o substantivo comum nomeia as refeições da mamãe do Cebolinha é o quê? O almoço, né? Porque ela está preparando almoço porque ele reclamou que de novo vai comer peixe. Tá? Então, vamos adiante. Aqui, nós vamos passar a frase. Lembra que a tia acabou de explicar. Que quanto estiver no singular, é que a gente está dizendo que é uma pessoa, um ser, uma coisa. Mas, muito está no plural. Então, o que nós vamos passar para o plural? Que nome bonito! Como é que vai ficar? Que nomes bonitos! Passou para o plural. Tá? E que banana gostosa! Que bananas gostosas! Então, nós vamos fazer a cruzadinha do exercício do nosso livro. Lembrando que a página 20 não é para fazer. Tá? E a 21 é para fazer da 21 até a página 23. Lembrando que tem que copiar do portal para o caderno, tá? Algumas coisas. Algumas coisas vocês podem responder no livro. Porque quando a tia tem que recolher, recolhe o livro para correção. Se possível, faça no livro para correção. Tá bom? Um beijo e muita saudade, tchau!